Música Baseado numa história real, A Procura da Felicidade é o tipo de filme perfeito para os que gostam de um drama no qual o protagonista é carismático e sofre muito. A Procura da Felicidade não é um filme piegas que apela deliberadamente para o sentimentalismo barato só para vender seu peixe. O filme dá um belo sermão no espectador, esfrega o dedo no nariz e diz, viu, é você, reclamando por tão pouco, desistindo por quase nada. Normalmente estamos cansados de filmes assim, mas este não, este é simples, mas é tocante e educativo, mas não é chato, é moralista na medida certa. O filme recebeu premiações de indicação ao Oscar de melhor filme de ator, duas indicações ao Globo de Ouro nas categorias de melhor ator drama, Lewis Smith. Obrigado. Obrigado. Obrigado.